Maria Maria Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre quem traz o corpo a marca, Maria Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Música Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida. Eu já espero ainda a minha vez, confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Música Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Música Se não tenho tudo o que preciso, como o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Música Música Parabéns, 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 saúde e felicidade, que tu colha sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Música Que Deus velho te conceda com a sua benevolência, muitas e muitas campeadas na invernada da existência. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade Reto glória sempre e todo dia, paz e alegria na hora da amizade Reunidos no mesmo afeto, te abraçamos neste dia E para que siga a festança, repetimos com alegria Parabéns, parabéns, saúde e felicidade Reto glória sempre e todo dia, paz e alegria na hora da amizade Reto glória sempre e todo dia, paz e alegria na hora da amizade Paz e alegria na hora da amizade